Olá meus queridos alunos, eu sou Afonso Vilaçante. Hoje eu vou ensinar pra vocês a música Uma Coisa Puxa Outra, a gente tinha um carreiro e pardinho. Se você quiser a tablatura de Uma Coisa Puxa Outra, primeiro comentário fixado ou aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar um link pra você acessar uma pasta onde você vai poder fazer o download de Uma Coisa Puxa Outra e também dos outros ponteios aqui do canal. Estamos na afinação de Cebolão M Maior, a gravação original, por sorte, também está M Maior. Então eu espero que vocês gostem desse ponteio, não esquece de se inscrever e vão pra aula. Uma Coisa Puxa Outra Passo a Passo, a gente vai fazer o seguinte Nessa primeira etapa, nós vamos fazer o polegar e o indicador Nas cordas Si e Si E você vai fazer aqui nos dois pares mais graves, tá? No quinto par, casa quatro E no quarto par, casa sete, duas vezes E é isso Eu gosto do som Quando você não separa os dedos assim, ó Eu gosto de deixar o indicador preso Mesmo depois que o dedinho foi colocado Para as duas notas soarem juntas, eu acho que fica mais bonito Agora você vai fazer o mesmo desenho A mesma ideia, exatamente igual Só que vai descer duas casinhas para baixo Então você vai fazer indicador polegar Casa dois do quinto par E na casa cinco aqui, no quarto par Duas vezes Então até aqui a gente está aqui, né? Próxima parte Próxima parte vai ser polegar Indicador Quinto par Casa cinco E aqui no próximo par você vai tocar duas vezes na casa quatro Aqui a gente já caiu no Mi maior, né? Mi e Sol sustenido Tônica e terça E terminando essa primeira metade O que aconteceu aqui? Polegar indicador No par mais grave vai tocar na casa quatro E agora, tá? Na corda Mi a gente vai fazer isso aqui A famosa ligadura, tá? Fazendo assim lento fica horroroso Mas quando a gente toca com a velocidade da música Esse movimento ele é bem natural Você toca a casa dois do quarto par E sem a sua mão direita Você puxa a corda para baixo Para ouvir o som Da corda número quatro Da corda Mi solta, ó E depois toca ela mais uma vez Aí você vai repetir A primeira ideia Repete a segunda ideia Aí a gente vai fazer isso aqui, ó Que é basicamente O polegar indicador Aí vem na corda mais grave Casa cinco Na próxima você vai fazer Da casa quatro Enderissando Até a casa sete Repete a ideia Seguindo a música A gente vai fazer bem parecido agora Polegar indicador Vem na casa quatro Do par mais grave E agora na corda Mi Você vai escorregar Da dois Para sete Esses dois últimos compassos Vão ficar assim, ó E repete agora Essa última ideia que a gente fez Mas em vez de você fazer O glissando terminando na casa sete Você faz o glissando Emendando com harmônico Assim Passo a passo Seria polegar indicador Casa quatro No par mais grave Casa dois Na corda Mi Escorrega E mata No Mi maior Solto aqui Harmônico E segue a música Uma coisa puxa a outra